Música Música Minha pele para tamborim Apavoraram, desapareci no mar Sou o mesmo lugar Sou o mesmo lugar Música Cento vidas tenho para viver Cento chances tenho para vencer Mas se eu não comer, acabo no buraco Sou o mesmo lugar Sou o mesmo lugar Um dia namorou, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavoraram, desapareci no mar Eu sou o mesmo lugar 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 Música